Oi gente, eu tô aqui de volta pra falar sobre um produto que eu gosto bastante, um produto que me acompanha aí desde a época que eu tinha o meu cabelo bem seladinho de progressiva Eu tô falando aqui da Trivit, né? Essa máscara de hidratação intensiva E a Trivit, eu não sei bem se ela é uma marca internacional, se é uma marca nacional, mas eu sei que além do Brasil, ela é fabricada também em Portugal, tá? Isso é assim, se realmente a marca é importada ou não Mas esse produto aqui é um produto de hidratação, ele se denomina como um produto de hidratação Porém, vem as três etapas de cronograma, assim, uma máscara rica, assim, não é das máscaras que mais tem ingredientes, mas o conteúdo dela é muito rico E também a qualidade do produto é muito boa Eu lembro que a minha mãe usava no salão de beleza dela, muitos anos atrás, aquela de quilão, né? Aquele potão assim, que continua o mesmo cheiro Eu não sei se continua a mesma qualidade, se mudou, se na época tinha parafina líquida Isso eu não sei, eu sei que eu usava no meu cabelo, eu achava maravilhoso Na época eu tinha o cabelo louro bem danificado, eu achava maravilhoso Então esse produto aqui, ele é um produto que é indicado também para cabelos que são quimicamente processados, né? É um produto que vem à base de trealose, ajuda a segurar bastante água Vem aqui também com glicerina, vem com a queratina hidrolisada, né? Quando a gente vem assim, na composição queratina hidrolisada, é porque vem toda a cadeia da queratina Todos os 18, 19 aminoácidos ali da queratina E vem aqui também com óleo de camelina dourada, que é assim, um ativo que eu acho maravilhoso Os produtos que eu vejo que tem camelina dourada, o meu cabelo se dá bastante Porque é um óleo que traz bastante nutrição, tá? E essa máscara aqui, ele esteve lá no meu top de máscaras nacionais para inverno, né? Aquela máscara de ação rápida, então a ação dessa máscara aqui é de 5 minutos apenas E o cabelo fica assim, lindíssimo Então por que eu gosto desse produto? Porque ele não é uma, ela não é uma hidratação que deixa o cabelo fuar, sabe? Não deixa aquele cabelo assim, enlouquecido, aquele cabelo bem nuvem Que é um efeito que eu não gosto da hidratação Mas ela traz sim a maciez da hidratação Traz a presença da nutrição também Vocês podem ver que o cabelo fica assim, ó, bem arrumadinho, fica bem baixinho E a queratina que vem aqui nessa composição não é a queratina enrijecedora Pelo menos eu nunca senti, nem na época que eu tinha o cabelo assim, bem mais danificado Da progressiva e nem muito menos hoje que eu tô com o cabelo assim, razoavelmente virgem daqui pra cima Então assim, é um produto que eu gosto bastante, tá? Produto que me acompanha aqui, sempre vai me acompanhar, se ainda existir no mercado Porque é um produto que eu sempre gosto do resultado Independente de eu ter feito uma reconstrução antes dela, uma nutrição Ou até mesmo uma hidratação que deixa o meu cabelo nuvem, tá? Então é um produto que assim, não pesa o cabelo, tá? Então dá pra você usar aí várias vezes por semana Apesar de não ser um produto leve Eu não considero assim um produto leve, sabe? Porque a textura, ela é bem densa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ela é uma textura assim, ó, bem densa mesmo Inclusive eu indico, né, passar no cabelo mais úmido pra aplicar essa máscara Então o tratamento de hoje começou com o shampoo hidraialurônico da Elcev Que é um shampoo assim, mais coringa Ele é um shampoo hidratante, então ele não vem com aqueles ativos de reconstrução Que muitos shampoos vêm, também não vem com nutrição Pra aí não interferir no resultado Dessa marca Trivite, até hoje eu só usei realmente a máscara Não tenho shampoo, não tenho condicionador, não tenho levin Então o resultado que eu tô apresentando aqui pra vocês É o resultado da máscara, tá? Somente da máscara Então, lavei duas vezes com o shampoo E aí vim aplicando a máscara Gente, assim, é uma tecnologia muito boa Muito boa mesmo Realmente um dos melhores produtos de salão que tem no Brasil Que eu já testei no meu cabelo Então o cabelo absorve rapidamente Rapidinho ali o cabelo já absorve E não é daquele tipo de máscara Que traz uma super emoliência No momento do enluvamento Mas assim que termina o enluvamento O cabelo fica assim Bem, bem molinho Então assim, essa questão da queratina enriquecedora Não existe aqui, tá? Tempo de pausa, cinco minutos Rapidinho aí Coisa que a gente gosta Porque a gente não tem tempo E principalmente agora no inverno Então deixei um tempo de pausa de cinco minutos na touca E aí fui fazendo o enxago Gente, na hora do enxago O cabelo está assim, desmaiado Você sente a presença realmente do óleo, tá? Mas não é aquele óleo que super vai pesar Porque ele é um óleo fino Ele é um óleo delicado Mas ao mesmo tempo ele é um óleo que é super tratamentoso Então não sai quase nada do produto aí do meu cabelo Como vocês puderam ver E aí eu não apliquei nenhum levin Só fiz pentear meu cabelo Estou aqui com o resultado Então vocês percebem que o cabelo Ele fica assim com um volume de hidratação Mas ele fica num brilho, gente Sabe aquele brilho de reconstrução, né? Que fecha os buraquinhos do cabelo Pronto E ele fica assim Ele fica leve Mas ele não fica com aquele efeito nuvem As pontas ficam altamente tratadas, ó Ficam até curvadinhas Fica bem bonito mesmo Então é um resultado que eu acho maravilhoso E aqui é uma dividida no meu cabelo Pra vocês enxergarem a qualidade do resultado desse cabelo Que não viu uma gota de óleo E não viu nem um grama de levin, ó Então fica assim um cabelo muito bonito Um cabelo brilhoso Sentado fica um cabelo assim de Havaiana Que a gente gosta, né? Então assim, das máscaras nacionais É uma das máscaras que eu mais gosto na minha vida Tanto pela qualidade Quanto realmente pelo resultado que ela traz no meu cabelo Esse resultado de hidratação com nutrição com reconstrução Então, como eu costumo dizer aqui no canal É um balanço perfeito dessas três etapas Realmente dá pra sentir a leveza do cabelo O cabelo não fica encharcado de óleo Mas dá pra sentir também essa presença da nutrição Que deixa o cabelo mais baixinho, tá? Então eu creio que os outros produtos da linha também Devam ser maravilhosos No futuro, aí quem sabe, né? Eu adquiro Mas assim, é um produto que eu gosto bastante Que eu indico pra você, né? Que não pode investir num produto importado Você compra uma dessa aqui bisnaguinha Que com certeza vai durar muito E você vai amar muito, tá? A marca não é vendida no site Tepa Cosméticos É beleza na web não Mas é vendida em várias outras lojas aí online E essa aqui eu comprei Eu não sei se foi na Ibela Não sei se foi na Ibela Se foi na Dot Ou foi... Não lembro agora qual foi o site que eu comprei Mas assim, é uma máscara que na época me custou 25 reais Então é um produto com ótimo custo-benefício Mesmo um produto de salão Que está aqui super, hiper, mega aprovado Coloca aí o selo de aprovação Porque realmente esse produto aqui Não tenho o que dizer Não tenho o que desabonar desse produto Realmente um produto excelente Eu tenho certeza que você Do cabelo crespo, do cabelo liso Do cabelo danificado Do cabelo mais virgem Vai gostar Porque é uma máscara que se dá com qualquer tipo de cabelo, tá? Então foi essa aqui a resenha de hoje Deixa aqui nos comentários A tua opinião sobre esse produto Se você já usou Até mesmo se você não usou Você gostou do meu resultado Você pensa em adquirir Deixa aqui no comentário Que eu vou amar saber Se você está chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Se inscreva no meu canal Que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo Muito obrigada por assistir a mais esse vídeo, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau